Tinha um barulho tipo britadeira Gritadeira E agora? Melhorou? Vamos começar a fazer esse live Calma, calma Melhorou, gente? Melhorou? Oh, 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 oh Ah, qual que é a lecriminha? Não dá esse microfone, gente, mas... Tá Agora melhorou, né? Pé, por baixo Vê se tá saindo Tem um barulho tipo britadeira Bratadeira Pega Bom, então agora tá tudo certo, né? E agora melhorou? Tá tudo certo, não Tá tudo certo, não Tá tudo certo, não Agora melhorou, não tá fazendo... Agora não tá fazendo nenhum barulho, né? Ou está fazendo barulho? É melhor, não tá fazendo barulho Agora tá ótimo Bom, gente Nós queríamos agradecer Vamos, só um momento Vamos agradecer o pessoal aqui Pedir que compartilhem Pedir que compartilhem No final da aula Eu vou fazer uma pergunta Que vai ser o primeiro sorteio Então vou pedir que vocês fiquem atentas Para o que eu vou estar falando aqui hoje Tá bom? Mãe, mas para a gente subir Daquela coisa... É, tá subindo coraçõezinho E eu vou sortear também Conforme o alcance da live O tanto de comentário Então isso vai depender de vocês Tá bom? Esse molde Ele esteve disponível na aula passada Assim, tipo, no site Por uma hora aproximadamente Tá bom? E agora ele tem o combo Lá na nossa lojinha Que custa aproximadamente R$5,00 cada molde Que é um combo de três moldes Essa é a última aula do ciclo Joguinho da velha No primeiro A gente fez a raposinha Mostra a corujinha Mostra a corujinha Corujinha A gente fez a corujinha E agora a gente vai fazer o... Ciclo Olha para você falar Por quê? Porque eu queria que ela se adivinhasse Tá bom Vamos fazer um parafé Menino O que pode fazer o grupinho? Aí a gente repete duas vezes O que a gente já fez Aí a gente faz o grupo de cada coisa Como assim, filha? Tipo assim Não tem esses três aqui? Esses três? Ah Então esses três são grupos Vem e vai Ah, tá na tua frente Ah, então A gente fez um grupo O grupo da raposa O grupo da coruja E agora a gente vai fazer o... O tigre E o tigre é para meninos Mãe, eu tô dizendo Ele, ele Eu sei, ele E juntas Fazer formando um grupo Ah, entendi Tá Tá bom Tudo bem Então vamos lá Ó, a Cleide disse que já compartilhou Gisele e Dayana É isso mesmo, gente Vamos compartilhar Essa aula vai para o YouTube, Everton Vai Essa aula vai ficar É... A gente vai salvar E vai jogar lá para o YouTube também Tá bom? Então lá vocês vão conseguir É ver com uma resolução melhor Né, Aline? É melhor Então a gente... Muito melhor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É... Vou pedir para o Everton mudar aqui para mim Só para mostrar para vocês o que a gente já fez Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é É... Tudo que a gente vai estar fazendo aqui A gente vai fazer com ponto caseado Tá bom? E assim, a gente consegue acelerar ou agilizar esse tempo Tá muito alto? Tô falando muito alto A gente consegue agilizar esse tempo fazendo ponto caseado na máquina Fazendo ponto de aplicação na máquina Então se você é iniciante, não se preocupe Você não precisa necessariamente usar a máquina para fazer essas peças A gente usa para agilizar esse tempo aqui, tá bom? Olha, a Cleide está mandando beijo para a Aline Beijo, Cleide Rosemary está mandando beijo para o Everton O Everton está... Boa noite, Rosemary A gente está aqui, gente Mas ele vai... Boa noite, Rosemary Vai já ler os comentários de vocês Bom, então vou pedir aqui para o Everton virar para mim, por favor Tem criança assistindo a gente ou não? Tem criança aí assistindo? Tem Ó, gente, então... Porque o mocinho está... Então, olha, a gente vai fazer agora... Assim vai ser meu companheiro Aqui, ó, já deixei o tigre todo cortadinho Vou deixar a corujinha aqui para quem for chegando ver, tá bom? Corujinha... Corujinha... E esse bem aqui... Tá certo? Tá certo? Olha só, gente, eu tinha meio que esquecido da aula de hoje Então a gente vai fazer esse processo juntas Vocês estão preparadas? Olha, a Valentina está te assistindo, filha O Rodrigo está te assistindo Vamos mandar um beijo, filha Beijo, Valentina Beijo, Rodrigo Olhem só, eu já cortei aqui o feltro Eu acho que... Olha, a Lorena está te assistindo Beijo, Lorena A Luana está assistindo Beijo, Luana Beijo, Luana Ó, gente, então eu estou cortando aqui a manta, tá? Eu vou usar só uma vez a manta para a parte interna Tá certo? Essa manta, ela é a manta R2 Isso quer dizer que ela tem resina para os dois lados Tá certo? Posso passar cola? Pode, você vai passar cola, tá bom? Ó, então aqui eu alfinetei E agora o que eu vou fazer? Eu vou cortar, tá? Essa manta Só que assim, eu vou tirar uma margem dela Uma pequena margem para a gente, para ela não atrapalhar na hora da costura Tá certo? Olha só A Rosemary disse que está com os moldes todos cortadinhos Olha que bacana Vou dar um clipe para a Corujita Ó, gente, nós recebemos fotos lá no grupo da Raposinha Não vi da Corujinha, mas da Raposa Eu vi já, Aline, pode falar Vocês podem chamar a Coruja de Corujita Ah, é, e a Raposa, filha? Raposita Raposita E o tigre? Tigrão Então é a Corujita Quem mais, Aline? Ah, Raposita Raposita Quem mais? E o tigrão Não, não É Olha, o Acho que é Luiz que está mandando um beijo para a Aline Beijo, Luiz Beijão Ah, não, é para a Aline Beijo, Luiz A Valentina Beijo, beijo Beijo, Valentina Ó, gente, a peça de hoje, ela vai ser para menino, tá? Então, de repente, se você quiser usar, trocar a cor da barriguinha, também pode Pode, mas assim, é uma questão Pode, pode Também pode, né, Aline? Pode fazer, ai, pode fazer esse negócio aqui, Lorena Ó Esse negócio aqui, um molde mexicano E eu coloquei no molde, gente, principalmente para quem está iniciando, a marcação, tá? É, por exemplo, onde você vai posicionar a barriga, os olhinhos, as orelhinhas, todos os detalhes, ele está nesse molde base aqui, que é onde você vai ter o posicionamento, né, Aline? Pode deixar para você Olha só, então aqui na barriguinha, eu vou fazer, eu já fiz a marcação, que eu deixei lá no molde também, tá? Olha, um beijo para a Maria Alice, de 5 anos Beijo para a Maria Alice, de 5 anos Olha, para a Maria Alice, de 5 anos e para a Cecília, de 1 ano e 7,5 Olha, gente, então agora eu vou fazer o ponto atrás, aqui em cima da marcação que eu já fiz, tá? Esse ponto atrás, eu vou estar fazendo na máquina, mas aí você pode fazer à mão, tá certo? Vou pedir para o Eric, que eu vou posicionar aqui A Yasmin, a Vitória, que sempre vão ser assistindo Beijo, Yasmin, a Vitória Ó, então Beijo, Yasmin, a Vitória Então eu vou Eu estou usando a linha invisível, gente, mas agora eu vou trocar para a linha marrom Tá certo? E o marrom, por que você fez a linha marrom? Ué, porque a linha marrom Quer dizer, menino? Aqui, ó Eu acho que fiz a marcação aqui Peraí Ó, eu fiz a marcação E eu acho que na hora de riscar o molde eu risquei Que bonito Mãe, eu sei Peraí, só um instante, deixa eu só ajustar esse tamanho aqui Eu sei que tu pode fazer, tu pode fazer um retângulo curto, esse e no outro É, né filha Então, ó, eu ajustei aqui, eu acho que agora estou certo, ele fica deitadinho É porque eu fiz no... a olho, tá, gente? Eu não peguei a marcação do molde O que você pode fazer aqui? É, tem em sandos Ah, tá Então, agora a gente vai fazer aqui, ó Ai, o Abra já tinha colocado aqui pra mim A marcação com a linha Deixa eu só passar a linha aqui Ah, que legal Caiu a linha no chão Aqui que ficou, olha Aqui, olha Dá pra ver? Aqui? Vai em cima, filha Dá pra ver? Mais embaixo Dá pra ver? Dá Espero que tenha Boa noite Boa noite, meninas Ó, manda um beijo pro Daniel Beijo, Daniel Beijo, Daniel Eu não consigo ver Ó, então agora a gente vai fazer a marcação, tá? E agora a gente vem aqui e vai fazer o pontinho atrás da máquina Tá bom? Então, feito isso, a gente já volta pra ali, pro corpinho do tigre Que o tigre, ele é bem detalhado, gente Muito detalhado E aí ele vai fazer a colagem pra mim Pode fazer a colagem agora? Não, a mamãe vai te ajudar e aí você faz, tá? Tá 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 que boa ali Calma lá que a mãe vai te ajudar Só um minutinho Deixa eu fazer aqui a marcação Cadê o outro X que tava aqui? Só vem três X Oi, Cristiane Boa noite Ó, Gisele já chegou aí A dona Cleusa Mãe, olha Olha a diferença aqui, olha Manda um beijo pro Guilherme Aline, um beijo pro Guilherme Beijo, Guilherme Mãe, é? Aqui não tem muito mais Aqui A bolinha não tem mais do que vocês? Eu não sei, filha Ah A bolinha não Não acho que tá certa Não Não, não ainda não Aqui, olha Tem um, dois, três E aqui tem um, dois, três, quatro, cinco Então a gente vai fazendo a marcação É que eu sei que a gente tá errada Não sei o que A gente vai fazendo a marcação da barriguinha Que é onde é o tabuleiro, né? Pra fazer o joguinho E aí, de repente, você pode fazer ele marcado também, sabe? Com a caneta de tecido Ó, a Lisiane chegou agora há pouco Beijo, Lisiane Um beijo, Lisiane E aí, a gente tá querendo sugestão pra próxima live, gente Live Queremos saber da próxima live O que vocês sugerem, né? O que é que vocês fazem o jogo de dado? O jogo de quê? O jogo de dado O jogo de dado? Olha, eu nunca vi um joguinho de dado de feltro Mas é verdade Hum, legal Gostei da ideia Aí, qual o jogo? Aí, a gente... Aí, gente, você faz montar um... Aí, você faz a câmera de feltro quadrado Ahn Que quer dizer, retângulo Aí, faz os números Sim De caneta ou não sei, alguma coisa E a gente tenta fazer o jogo de dado? Ah, pode ser, mas... E os bonequinhos podem ser uma bolinha Tá, pode virar a câmera pra caia Porque agora a gente vai colar Também quero um beijo Olha, a Adriana tá pedindo um beijo Agora eu posso... A Adriana, filha A Adriana Beijo, Adriana A Adriana tá pedindo um beijo Ó, Rose Nem fala Não vou nem repetir Porque a Aline, ela ficou Peraí, filha Deixa eu te ajudar Ela ficou, tipo A live A live não Antes de iniciar Everton, tem que virar um pouco mais pra baixo Antes de iniciar a live Ela queria Porque queria que eu fizesse Uma ovelha Né, Aline? Sim Ela tava, tipo Mamãe, faz uma ovelha Porque ela gosta muito de ovelha, gente Ela queria que eu fizesse uma ovelhinha Ó, filha Agora você já pode colar Vem aqui, ó Eu vou colar Ó, então Você vai passar a cola no feltro Ó, presta atenção aqui Você vai passar a cola no feltro Tá? Vai posicionar a manta bem em cima Mãe, eu vou colar Aline, olha só Presta atenção aqui Presta atenção aqui Você vai passar a cola Posicionar bem em cima, tá? Você pode fazer isso aqui também, ó Posicionou Centralizou E agora Você vai só levantar aqui Passar a cola e abaixar Enquanto a Aline faz a parte da colagem aqui, gente Eu vou colar os detalhezinhos É, Vitor, faz o favor pra mim Me dá essa pinça Me dá uma pinça daí Por favor Olha, a Adriana falou um jogo Um jogo de bingo Hum, o que mais? Eu não sei se é que é jogo de bingo Pinça Não tem nenhuma pinça Essa dourada aí Do quê? Jogo do dado é a minha prejilete Ai, ai, ai É assim mesmo, filha Pronto A Patrícia disse que ela tá fazendo os dela também Gisele Gisele Tchau A Aline A Aline A Rose disse que ela quer a ovelha Ó, gente Então agora Contudo contigo Ó, agora Eu vou aplicar a barriguinha, tá? Do tigre E agora a gente vai aplicar todos esses detalhezinhos aqui Que vocês estão vendo A Suelen disse que quer unicórnio, filha Unicórnio Então a gente pode fazer mais uma ovelha e um unicórnio Seja tão cansada de joguinho da velha, não, gente? Ah, então Então o que tá no jogo de dado é de fazer personagem atrás Aí a gente pode fazer uma ovelha, um unicórnio Olha, um livro sensorial, né? Sensorial Um cavalo Ralf, tudo isso no jogo da velha? Não, não, não Como a gente tá fazendo de grupinhas, coisas Então eu tava pensando pra gente fazer um grupinho de jogo de dado Tá, mas unicórnio A gente vai fazer o que de unicórnio? Jogo de dado Ó, gente, agora E ovelhinho de jogo de dado Agora eu vou fazer a colagem desses detalhezinhos aqui Olha essa pinça Olha isso, gente Aline, você tá passando muita cola Preste atenção aí no que você tá fazendo Eu tô colocando minha bola e passando Isso Queremos ovelha Queremos ovelha Ó, dominó Quero ovelha Jogo de dama A dona Cleusa falou O jogo sensorial É, a Cleusa falou O livrinho sensorial, né? Ah, eu queria fazer o livrinho sensorial Ó, o jogo de tabuleiro Que anda as casinhas Com dado Ó, a gente tá brincando aqui É, como é que é, filha? Filha, como é que é aquele joguinho que a gente tava brincando? O dado? É, que a gente faz o... Tem que fazer usando os números Porque aparecia um dado Podia usar o dado Ah, a Aline inventou um joguinho aqui É, isso aqui, isso aqui Nem que... Não sei, não sei A Aline inventou um jogo, gente O jogo é bom, Aline? É, eu gostei Ela me rouba pra caramba no jogo Mas tudo bem Então vamos lá Então a Aline vai passando cola de lá E eu vou passando a cola de cá, né, Aline? Que a dona do jogo tem habilidade Tem habilidade pra quê, filha? Pra jogar o jogo Ó, a gente tá assistindo fazendo quadrinho da bonequinha que a Aline ensinou Nossa! Uau, que bacana O quadrinho, será que é a Guirlanda? Acho que deve ser o quadrinho que foi pro ar no... No ar no YouTube hoje Ah, sim, 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 sim É a Cleusa Nakano que tá fazendo Ah, então, ó, dona Cleusa, é verdade Que bom ter me lembrado Que realmente a gente subiu a aula hoje Inclusive a gente ficou de subir a aula lá pro... GTV? Ai, eu nem lembrei de você Pro GTV Ai, eu compartilhei no grupo também E a gente tem uma aula nova hoje lá no YouTube, tá, gente? Assistam lá e comentem pra eu saber... Assistam lá Comentem pra eu saber... Ah, eu colei errado ali Por que que tu colei errado? Não, tá, peraí Eu colei errado Você me desconcentrou Não, tô certa Por que que tu colei? É... É... Olha, pensei num tapete pequeno também, ó... Um tapete sensorial Nossa, dona Cleusa, tá dando várias ideias aí Ideias? Eu não consigo pensar todas as ideias pra ela Não, principalmente porque ela tem uma netinha Eu achei muito legal a ideia do tapete sensorial Né, Aline? Eu não sei de nada O que tá falando lá Um tapetinho sensorial, minha Eu não sei o que é sensorial É tipo assim, pra criança, pra bebezinho brincar, sabe? Não Que coisa Ó Esse joguinho, ele é um pouco... Esse tigrezinho, ele é um pouco mais detalhado, sabe? Ele tem bastante detalhezinho pequenininho Então você vai ter que ter um pouquinho de paciência, mas... Paciência pra eu não dar É para meninos Meninos É homenagem às meninas Para os meninos Ó Você me presta a sua cola, Aline Usa a minha aqui Que a minha... A minha cola tá bem... Tá bem... Bem colada Olha que chegou, olha só Renata chegou agora Vai, filha, tô super homem pra amassar isso aqui Vai, filha, cola Nossa, gente, eu não suporto quando a cola tá assim, sabe? Tipo, é bem preguenta Que preguenta? Ela tá dura, filha Vai, cola aí Pra mim também tá tudo dura Então, mas isso acontece... A cola fica dura... Não consigo, não consigo, não consigo Quando você deixa ela aberta E aqui acontece muito Deixarem a minha cola aberta Quem será? A minha cabela Né, Aline? É, isso mesmo, gente Tem uma ajudante aqui que... Ela... Ela some com as minhas colas Quando eu vou ver, as bichinhas estão todas... Todas duras Nossa, gente Vocês estão compartilhando essa live? Vocês estão compartilhando? O que vocês me entendem? Ó, então eu já colei aqui a minha parte Aline, não, não faça isso Tá, então... Limpa teu dedo, por favor, minha filha Não tem? Dá uma coisa de tempo A linha já colou até o que ela não deve aqui, gente Bom, eu vou ler depois, assim, os comentários de vocês Tudo que vocês colocarem aí pra mim Eu vou dar uma lida, prometo Tá? Pra gente pensar na próxima aula Com uma ideia de vocês Que tal? Ó, então aqui pra mim Já tá tudo coladinho, ó, gente E agora? O que a gente vai fazer? Vou pegar a minha linha aqui Da máquina E eu vou fazer um pontinho atrás Pra gente tá bordando Pra gente tá bordando Esse focinho Tá certo? Ó, dona Cleusa Eu compartilhei um monte Olha, a Aline chegou aí também com a gente Aline, o que você tá fazendo? Eu tô tirando cola da minha mão Não é assim que tira cola, filha? Ó, então a gente vai usar aqui a linha comum, tá, gente? É um tigre albino Um tigre albino por quê? Porque o tigre não é branco Mas o meu tigre é branco Ó, então a gente vai fazer um desenhozinho aqui Ele é uma mistura de tigre com esquilo Égua? Como é que é isso aí? Não, uma mistura de tigre com vaca Ó, e dá até pra fazer Dá até pra fazer Uma vaca Não vaca não, filha, é um urso Ó, dá pra fazer um unicórnio daqui Ó, gente, então agora a gente vai usar aqui o ponto da mão, tá? Não tive como... Só que nos igrejas tem que fazer animais diferentes Ih, ó, não tá nem me tocando a cor E também pode ser personagem Ó, você nunca viu um tigre branco? Então, ela falou tigre albino É o tigre branco Pois é Isso, um tigre albino Nós estamos dando vez para os animais albinos Foi a Cleide Olha, viu só? Albino quer dizer bicho Ah, filhão, uma cor branca Então eu vou fazendo aqui o ponto Olha, gente, melhor se aproveitarem Que a pilha vai acabar um dia É, a pilha da Aline A pilha da Aline, uai Né, Aline? É Ó, gente, então eu vou fazer uma pergunta Na verdade eu ainda não fiz, ó Fiquem atentos aí que a gente vai... Eu vou fazer uma pergunta A Aline vai fazer uma pergunta, então Uma pergunta Qual é a pergunta, Aline? De que fábrica as maçãs veiam? Como é que é isso, filha? De que fábrica as maçãs veiam? Maçãs? É Ai, não sei Tem que fazer uma pergunta relacionada ao artesano Perdeu o ponto Perdeu o ponto Perdeu o ponto Ó, se você me fizer uma pergunta relacionada ao feltro Aí eu posso te responder Tá Eu vou fazer uma pergunta relacionada ao feltro Esse tigre é um brinco, né, filha? Ah, é um brinco É um brinco Vou... Vou... Tá, vou começar a pergunta Tá Tá, vai Tem que ser relacionada ao feltro, ao artesano Como as agulhas foram feitas? Ai, meu pai do céu Me ajuda aí, Everton Como as agulhas foram feitas? As agulhas É isso aqui Saque uma agulha Não, tem que perguntar pro pessoal lá de casa Eu não sei Eu sei que é na fábrica Mas como? Eu tô perguntando pra mamãe E pra ele Ah, então alguém me responde aí, por favor, gente Porque eu não sei Ó, a Gisele Trino disse que veio da macieira A maçã, filha É, não sei se tá errado Se tá certo Não, tá certo, né, filha? Tá Tá, eu vou fazer mais uma pergunta Tá Faz uma pergunta pras crianças, ver se elas sabem Ah, é pras crianças Deixa eu ver Como as lutas foram feitas? Ai Ai É pras crianças Agora É pras crianças, amor Agulhas no princípio eram espinhos E com o tempo Olha aqui Olha a Inês respondendo Agulhas no princípio eram espinhos E com o tempo foi aperfeiçoando Olha que bacana Eu lembro quando eu tirava alguma coisa que me espetava A vovó pegava o espinho pra tirar de limão ele, entendeu? Ganha ponto, ganha ponto Olha aí, Inês ganhou um ponto, valeu Próxima pergunta Vai ser para as crianças? Vai Vai Olha só Por que os agentes relacionados ao feto usam a linha? Tá, peraí Deixa eu só responder aqui Segura tua pergunta aí O Elias Gabriel perguntou por quanto ele pode vender o jogo da velha e o jogo da memória Por 50 mil Jogo da velha e o jogo da memória Qual foi o jogo? Não, o jogo da velha Por 5 mil O jogo da velha e o jogo da memória O jogo da memória aquele dos Ah, sim, sim Então, Elias, a gente colocou no material complementar Eu não me recordo do jogo da memória Mas o jogo da velha Você pode estar vendendo ele entre 18, 25 Aí vai depender muito Vai ter vendido local, até mais É, isso mesmo Posso falar agora? Deixa eu só falar aqui pra eu finalizar essa partinha Ó, gente Vai depender muito do detalhe que a pessoa vai dar nele Ó, eu já fiz a colagem deles, tá? Bordei aqui com a linha de costura Olha, Aline, a dona Cleusa tá perguntando se você gosta de fábrica E agora eu vou sentar essas pontinhas aqui com o ponto reto na máquina, tá? Eu tô utilizando aqui a linha invisível e agora eu vou rebater tudinho Pra gente fazer a junção das duas partes, que é essa daqui, tá? E montar o nosso tigrinho Inclusive lá no grupo, uma aluna que eu esqueci o nome Ela colocou aqui na parte de trás um bolso Pra guardar essas partes aqui O X e as bolinhas, tá bom? Então vocês podem estar incluindo o bolso nesse molde também Tá certo? Então vamos lá Agora você pode falar, filha Tá Pode brincar de uma brincadeira? Dona Cleusa, pergunto se você gostava de fábrica Eu gosto Pode brincar de uma brincadeira? Essa brincadeira é assim Aqui tem esse negócio aqui que eu sei que é a próxima ferramenta E esse é o corredor Aí cada vez que alguém errar uma pergunta Eu vou puxar um pouquinho desse negócio aqui Aí quando chegar nesse Y aqui Aí todo mundo faz o ponto Tá bom, qual é a pergunta? Deixa eu colocar aqui Deixa eu posicionar aqui o jogo Olha, se esse Y aqui Que eu acho que não tem problema, tá? Tá, mas qual é a pergunta? Bora ver agora Você perguntou da linha, não foi? Não, mas não estava valendo Ah não, estava valendo Olha, Inês Aline, você já viu mamífero botar ovos? E ter bico de castor? Te digo Que vive lá para os lados de Madagascar Não Terra da galera e do Lyon Ali, você vai se machucar ali, por favor Releva sua cadeira Então, eu acho que você já assistiu o filme do Madagascar, né? A Era do Gelo, tu já assistiu, Aline? A Era do Gelo eu acho que já assisti Ah, gente, agora eu estou na melhor parte A parte que a gente tem que casear Todas aquelas pequeninas pontinhas de fel Eu e eu sou desastrada Que vivo tombada Olha, manda um beijo para o Arthur Que está te assistindo Beijo, Arthur Já viram que a Aline, eu acho que agora Em todas as aulas Ela está bem inspirada, né, gente? E bem atrapalhada Olha, a Ana Júlia está te mandando um beijo Beijo, Ana Júlia Tá, vale começar a brincadeira Já Deixa eu agar esse negócio de olho aqui Podemos começar a brincadeira Sim, vai, fala Como os celulares foram feitos? Ah, filha, tem que ser voltado ao artesanato Senão eu não vou saber te responder Quer dizer? É, tem que ser voltado ao artesanato Como as colas foram feitas? Cola Boa pergunta A gente pode perguntar lá para o pessoal da TechBond, né? Não vale Então, filha Eu não sei se você me perguntar, por exemplo Tá, agora vocês me comentaram e fazem outra pergunta Mas não, sem puxar esse fio aqui Deixa eu ver Eu vou perguntar só duas perguntas que não se já se mandou a minha Como o ferro foi feito? Ferro? Bom, gente, eu vou fazer aqui só uma pontinha Gente, eu estou esquecendo Eu estou trapaceando Como os ferros foram feitos? Eu fiz só a pontinha das orelhas E agora a gente vai fazer a junção aqui do corpinho Aqui está o tempo balançando E aí? O que é isso? É o tempo Bom, agora a gente vem aqui E... Como os ferros foram feitos? Ferro de quê, filha? Como os feltros foram feitos? Ah, o feltro Eu pensei que era ferro O feltro Ele é feito de garrafa pet reciclada É mesmo? É Tá Sério? Sim Puxei Puxei Sem brincadeira Sem brincadeira Mãe, como eu estou enrolando demais Então eu puxei só isso aqui da linha Tá, deixa eu só terminar Ó Bora ver que a gente está fácil mais A gente tem só que unir essas pontinhas aqui, tá gente? Como? Deixa Ó, unindo as pontinhas Você pode fazer o ponto caseado à mão, tá? Aqui a gente vai levar na máquina E vai fazer o ponto reto Para a gente finalizar essa parte aqui da costura Tá bom? Vocês sabiam que o feltro era feito de garrafa pet reciclada? Era feito? É feito É, é feito É feito Nessa eu vou dar Pode abrir, por favor Vou perguntar para as crianças Essa pergunta Vai Por que os artesãs usam linha para fazer os personagens? Como é? Por que os artesãs usam linha para colocar na agulha? Por que? As crianças não podem falar não Até onde eu sei Tá bom Tá, responde Tá, eu não vou responder As crianças que têm que responder? Uhum Ah Quer ajudar? Olha Olha Olha, Inês, discordo, mamãe No tempo de Santos Dumont não existia pet Mas será que não existia pet Qual é a pergunta que eu tinha que comer? É... Tá, gente, tem que responder Estou contando bem Qual é a pergunta? Olha, a Renata falou Aprendi isso com a Santa Fé Na mega artesanal do ano passado Então Então, além de fazermos peças lindas E feltro Tempo esgotado Ainda ajuda a despoluir o meio ambiente Exatamente Tempo esgotado Essa pergunta não valeu nada Não Qual era a pergunta, Lini? Por que os artesãs tinham que usar feltro nos bonecos? Feltro ou linha? Você falou linha Que as elinhas Ó, a Cleusa na cana, Lini Para as peças ficarem bem presas E não desmanchar Hum, viu? Ah, tá Mais uma puxada Até agora vocês conseguiram Só isso aqui Porque foi duas perguntas Qual é a próxima pergunta, Lini? Dois pontos Foram validos agora Pra dona Cleusa, né? Um pra dona Cleusa Um pra dona Cleusa Tá, vocês estão na frente Bora ver se tem mais alguma coisa Pra frente a vocês Bora ver Os casacos gaússos usaram E usam aqueles capotes de feltro Como os tesouros foram feitos? O feltro também serve pra fundo de carro, né? Como os tesouros foram feitos? Tesouro, tia? É, tesouro Isso é uma pergunta muito complexa Pra minha cabeça É maravilha Como as maques Vamos Como as folhas foram feitas Contando o tempo Pergunta pras crianças, filha Quais os desenhos que elas gostam Personagens Por que aquelas que elas assistem YouTube? Tem que ser uma pergunta um pouquinho difícil Não, pras crianças tem que ser fácil, né amor? Qual é o desenho Qual é o desenho preferido de vocês? Qual é o teu? O meu é a Lucky Qual é? Lucky 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 nem eu vou falar Agora a gente vai acertar essas pontinhas aqui Tá, lógico, se você for costurar a mão Não vai ser preciso acertar as pontas Estou faltando tempo pras crianças E agora a gente vem aqui E a tela E mata esses pontinhos, tá? Depois é só passar o ferro e tirar a marcação da caneta Tempo esgotado Filha, você nem dá o tempo pras pessoas responderem Não, tá, tá, mais um tempo Olha aqui, Multi Estufe Tem desenho assim desse nome? Eu acho que tem, né? Não Não Você nunca ouviu falar Mas Quem respondeu ouviu Tá, mais uma puxadinha Pronto Então a gente finalizou aqui o nosso tigrezinho Agora a gente vai aplicar os olhinhos dele As crianças deram um pouquinho mais Olha a Ana Paula, a Luna Ah, o show da Luna, né? Olha aqui, a João Rodrigues Aline, João quer saber se tu é Remo ou Pai Sandu Eu sei lá Se você tosse pro time do Remo ou pro time do Pai Sandu ou Aline? Qual que você tosse, Aline? Olha, a Yasmin, ela gosta de Garfield Você gosta? Estava assistindo essa semana Ah, eu gosto também Tu não estava assistindo o final de semana passado com a tua mãe? Foi o outro final de semana Ah, tá, foi Eu gosto de Garfield, gente Ó Então aqui eu apliquei, ó Pra criancinha, né? Se você for dar pra uma criancinha, assim, tipo Tamanho de quem? De três anos? Até quatro anos mesmo Vocês podem Tem uma bebezinha que vai fazer três anos? É, filha Eu não posso falar Tem que ser surpresa E a turma do Mickey aqui Você assistia quando era menor É Olha, então agora a gente vai fazer um lacinho azulzinho Só pra dar uma gracinha aqui pro nosso Pro nosso tigre alpino Posso fazer outras respostas? Olha, a Renata tá falando Somos do tempo dos Smurf e Caverna do Dragão Eu não sou desse tempo, não Eu sou do... Eu sou de cinco anos pra cá Eu sou do tempo de Baby Shark, ó Ah, é Com certeza Qual mais fitas foram feitas? E de que tempo eu sou? Ela tá perguntando De que tempo ela é, amor? Você disse que você é de cinco anos pra cá Alinha, de quanto? Puxa aqui pra mim, Alinha, por favor Esse fio Vai, amor Puxa Eu nem conheço Caverna do Dragão Que desenho é esse? Smurf? Deve ser velho Então Ah, eu sou das meninas... Posso fazer outra pergunta? Eu sou do tempo das meninas superpoderosas Tá, tá Me engana, é que eu gosto É sério Eu gostava de assistir quando eu chegava da escola Não é, mas tu deve ser bem mais antiga Ó, gente Eu fiz um lacinho aqui Como as fitas foram feitas, hein, meninas? Ah, Renata Tu tá tirando, né? Eu acho que a gente acabou, filha Então A linha foi tirada Ó, a gente acabou aqui Coloquei um laço bem fofinho no nosso time Quero saber quem assistiu a aula passada Na aula passada Aula passada Xeray 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 Xeray, tem esse desenho? É desenho... Eu acho que tem sim É que eu acho que você não tá lendo direito O Sinho Poo, esse daí eu também não lembro Isso de desenho Isso é desenho antigo, imagina Eu lembro Eu lembro Tu lembra do Sinho Poo, filha? Eu não Você gosta de desenho antigo? Quando eu tinha saído da minha escola Eu acho que hoje Eu vou botar Tá faltando um xizinho aqui Ó, gente Lá no molde Ele tem um xizinho E tem um círculo Você vai cortar duas vezes E vai casear Ou você vai usar o botão Ó, o botãozinho Que a gente usou na aula passada Então o nosso tigrezinho Ele ficou assim, ó Olha que fofura Cadê os coraçõezinhos subindo aí? Corações Caramba, olha a Renata aqui Ela é do tempo de Popeye Cavalo de Fogo Liga de Thundercat Aí a Cleusa Bora parar Senão a gente vai se entregar aqui Entregar a idade Renata também Fomos juntos Sou do tempo de He-Man Fred Barney O que deve ser esse Fred Barney? Olha aqui a Rosemary Gostava dos Jacksons Caramba O pessoal que era do desenho O pessoal que era do futuro Não, na verdade eu não conheço Ah, He-Man Vixe, He-Man Gente, a gente acabou a aula falando de De desenho Ó, da xirra A Cida disse que ela é da turma do Pica-Pau Amarelo Eu também sou Mas aquele Pica-Pau Amarelo Que tinha Ah, eu não sei explicar pra vocês Mas era uma versão atualizada Olha a Grazi Sousa Dos meus netos A Masha Eu sou desse tempo Da Masha e Uça É, também Eu sou do tempo da Teletubbies Olha aqui a Doutora Binquedos Eu sei Teletubbies É A Mika Deixa a Mika falar Ah, eu sei Amor A gente gosta da Mika Qual é o outro desenho Ah, Patrulha Canina Pronto, sou do tempo da Patrulha Canina Olha a Cleusa Ela ama Scooby-Doo até hoje Eu pensei que eu tivesse parado de falar Patrulha Canina Aí eu falei Patrulha Canina Patrulha Canina Patrulha Canina Olha os Jacksons Caramba Olha, se o desenho de vocês fazem o YouTube O Tuparelo É Cavaleiro do Zodíaco Corrida Maluca Banana de Pijamas Mas eu lembro Ah, tinha um outro Que não é Banana de Pijamas Tinha banana de pijamas E qual era aqueles outros Que eram aqueles bonequinhos gordinhos E que ficavam com ele É o Teletubbies que estão falando aqui Já falaram 10 vezes aqui Vamos mudar o título da Lávia Conversando de desenho Não filha, são ideias para fazer para criança Olha, eu lembro que eu acordava Assistindo os Teletubbies E aquela banana de pijama descendo as escadas TV Colosso, pelo amor de Deus Gaspazinho Gaspazinho? Gaspazinho eu acho que eu já vi a imagem do Zodíaco No Netflix Sininho Sininho eu sei Muppet Muppet, o cara daquele Muppet Baby Que é a... Tem o Caco Não é da minha Eu vou ganhar Tem o... Bob Esponja Muppet Baby Pelo amor de Muppet... Pra falar a verdade Eu não lembro Assim Tem o... Muppet Baby É o sapo É o gonzo É o... É só um nome estranho Nossa Esse eu nunca ouvi falar Tá, gente? Já... Porém você já consegue identificar Que eu não sou da época do Elodie E a Mora E a Mora Hoje assisti Vai, baby É hora de dormir Penélope Charmosa Ai Ela é genial Dog fan O desenho passava na TV Cultura Hoje tem que estarmos Super... Ai, eu assistia Super Choque Eu assistia Aqui, ó Eu assistia Super Choque Quando eu chegava da escola Assim De botar lá pra quarta Quinta série Tchim, tchim Tem algum da época Do Estranho de Fins? Gaspazinho E a Mora Vila Sésamo É... Tô me divertindo Gaspazinho Primeiro Primeiro Gaspazinho O primeiro Na verdade Eu acho que teve várias versões E o primeiro Esse daí é clássico Gaspazinho Ó, eu não sei se vocês notaram Gato Félix Esse Gato Félix Eu não lembro Eu não quero nem entregar A idade da galera aqui Fica bom Ó, gente Eu não sei se vocês Notaram Mas assim Olha a turma da Mônica Aqui A Brunel Cada vez que um famoso Tipo assim Aparece com um tema Diferente Assim Antigo É como se ele Revivesse aquele tema Novamente Que foi a mesma coisa Eu nunca imaginei Que os ursinhos carinhosos Podiam vir à tona E tipo Causar tanto estardalhaço Quanto causou Na área de festa Né? Decorativo Tudo mais Maternidade De repente Sem laço A gente lançar Um tema desse aí Né? Lançar uma moda Dessa Olha a Rosemary Falando Eu pensei que a gente Ia chegar no ano 2000 Que nem os Jackson Era desenho futurista Tudo moderno E ainda não chega Ainda falta muito O desenho tá muito À nossa frente ainda A Brunel Falou A Turma da Mônica Também tá viajando A Móia gosta De assistir A Turma da Mônica Até hoje É Tenho idade Pra ser mãe Da Diane E vó da Aline Ah não É a Brunel É a Alice Que tá falando Ah é a Alice Beijo Alice Não perdi a Muppet É Enio e Beto Os irmãos Olha as moranguinhas Tu gostava de assistir Quando eu era criança Que é criança não Quando tu era bebê Ah bafo caso É Tom e Jerry Ah eu gostava De Tom e Jerry Piu Piu Ah o Tom e Jerry Piu Piu fazia parte Do Tom e Jerry né É Inclusive é um tema Que eu tenho vontade De fazer gente Eu gosto Ai não Acho que a Inês Nem liga Entrei no 65 Bodas de Titânio Família Dinossauro Fiz a turma do Cis Carinhosa Pra minha filha de um ano E ela fez 27 anos Bom gente Muito legal O nosso papo né Nostalgia né De desenho Muito legal mesmo Que tinha um ratinho É o Ligerinho Ela tá falando Qual é o nome daquele que tem Que é o Ligerinho É mexicano Era o Ligerinho Papaléguas Qual era o nome do desenho Que um ratinho Que tinha um ratinho Rápido Ligerinho Ah tá Não é que eu era Dessa época É que eu pesquiso Muito desenhos antigos Cocoricó Cocoricó até hoje Passa no Youtube Amora Amora assiste Cocoricó 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 O que que é esse É É É Coméia Papaléguas Ai gente Eu assistia Mamã Eu tô assistindo Na Netflix Na mensagem É Vamos procurá-la Topogijo Ai meu Deus do céu Topogijo Eu não sei que desenho é esse Topogijo é um ratinho Ele não é um desenho Era um personagem Feito tipo Aquele do ratinho Lá Que tem o Aqueles dois lá Topogijo era assim Bom Então Vamos aqui No despedido Pessoal Escreve O inteira cor de rosa Olha Ponteira cor de rosa Legal Eu acho que Ponteira cor de rosa Numa festa Assim Tipo Eu colocava Na minha festa Decorava Numa festa Ponteira cor de rosa Escreve aqui os desenhos Ah não Filha A gente já vai encerrar Filha Tá Escreve só Depois a gente anota tudo Anota Que não vai dar Que não vai dar Nessa folhinha não Vai dar em uma esquina Vai ter que fazer assim Olha aí A gente que faz O topogijo Topogijo E por acaso Ele tinha orelha É Porque Quando eu era criança Eu ouvia muito Esse apelido Tipo Topogijo Quando a pessoa Tinha orelha grande Gente Nós Tamo Veio Cavalheiro Cavalheiro Dez Arábias Esse daí Que desenho é esse Esse eu não conheço A gente Tá parece Aquela Como é que fala Olha a Cleusa Ela tá querendo A Cleusa tá falando Que tão querendo Que façam Todos os desenhos antigos Caramba Sabe aquela brincadeira Que quando a gente Não tinha celular A gente pegava Um papel Assim E colocava Todas as novelas Colocava O nome de atores Colocava nome de comida Colocava nome de estado Cara Aquilo pra mim Era Era demais Na minha cabeça Mas era muito legal Fazer E a gente parece Que tá fazendo isso Aqui agora Maguila e o gorila Isso daí Da época do Maguila e o gorila Meu Deus Eu falei Gorisa Eu falei Gorisa Em vez de Gorisa Olha Meu apelido Era Gija Por causa Do topogijo Eu acho Que a Rose Ela é da minha época Tocar sério Ela falou Power Rangers Power Rangers Lembra Everton Do Pearl Lembra Era da minha época Mas o mais atualizado Tá Que era aquelas roupas Coloridinhas Assim Tá Tu é a nova Eu tenho vergonha Mas eu também Não tenho vergonha Eu não escondo A minha idade Também não escondo Eu tô com 18 anos Caramba Eu ia falar isso Eu tenho 17 anos Gente Ah Tá 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 De novo Diz A dedônia Isso A dedônia Exatamente Nossa gente Será fantástico Assim Eu passava Tipo horas Era demais Não É que antes Não existia celular Né Tipo Eu fui ter Meu primeiro celular Eu tive Com quantos anos Com 17 Ó Eu ganhei Meu primeiro celular Gente Com 17 anos Acho que a Ruth Tá falando Casal novinho Ela É de menor Ela e eu Agora completei 18 anos Mãe A gente casou cedo Não foi Exatamente Gira aqui Gira esse negócio As crianças de hoje Parece que nascem Com um tablet Na cara Né Everton Quer dar um tablet Pra mora Hoje eu queria dormir Com ela Eu dei tablet Eu dei tablet Eu tenho 17 anos Gente 17 anos Hoje eu queria dormir Com a Mora 17 de um lado Né Hoje eu queria dormir Com a Mora A Mora A Mora A Mora disse Que queria ver o tablet Eu deixei Ela ver Fazer desenhos E ela falou Mãe Quer assistir Mais desenhos Aí eu deixei Deixei lá E rolou E não dormiu hoje Mas dormiu Vão Ela tá treinando Ela tá treinando A despedida aqui Ah é Tá vai Você tem que fazer Alguma pergunta Pra fazer assim Tipo só pra fechar Nossa aula Não é nada Aquelas perguntas Assim mirabolantes Só vamos gente Vocês gostaram Da aula Propósito A gente veio ensinar Olha a Cleza Tem 56 Sério Eu acho Que eu fiz 37 Não foi isso Não foi isso Foi Posso falar Perguntar Vou falar A pergunta É Botou Traçando as quatro rodas A Renata 4.4 Traçando as quatro rodas Ali tem seis anos Seis anos Seis anos Seis anos E a tua irmã Vai fazer quantos Vai fazer três E esse olhar Da sua filha Quando falou 17 anos Que ganhou O primeiro celular Então A Lini ganhou A Lini ganhou Um celular Com quantos anos Eu dei um celular Para ela Quando ela tinha Três ou quatro anos Olha só Olha só Como o negócio Estava mais para frente A Lini ganhou Um celular Com três Vamos dizer Três Antes dela ter um celular Ela já tinha um tablet Que eu usava um tablet E passei para ela Mas Eu já troquei Três vezes O Everton Trocou hoje o celular E passou o celular Para ela Eu não conheço A Amora tem A Amora tem dois anos E tem um tablet Né filha É um tablet Bom Está todo rachado Coitado Olha Cleusa Disse que A gente fez ela Voltar no tempo Aqui nos desenhos Isso é muito bom Foi a arte Nostalgia né Bom gente A gente fazia Um que der Na próxima live A gente Falar só Sobre desenho Artesanato Aí a gente Não ensina então Só na sala do live Já A Aline Quer fazer uma live De bate papo Né filha É Vocês topam Vocês topam Bom vamos lá então Gente Vocês topam Obrigada pela participação De todas vocês É sempre um prazer É sempre um prazer enorme Trocar Por nós Eu compartilhei Eu compartilhei no grupo Acho que eu compartilhei Aqui na fanpage Também Aquela caixinha Trouxe assim Tipo um monte de novidades Abri ela lá No youtube É Hoje a gente Jogou uma aula Lá pro Máfia Esquecendo Do sorteio Não era se chegasse 300 pessoas Não O sorteio Era de perguntas Bom Vamos fazer assim É Eu vou fazer um sorteio Vou divulgar aqui Assim Pela participação Pelos comentários De vocês Porque eu acho Que já passou Da nossa hora A gente conversando Eu esqueci A não ser que eu pergunte Algum desenho Que a gente falou Eu quero ver ela desvinhar Não Brincadeira Peraí filha Posso ir? Dá não Depois então Ou Eu anuncio o resultado Aqui na fanpage Ou no grupo Ou nos stories Mas aí eu vou anunciar Tá bom? Eu prometi Eu vou cumprir Então é isso Olhem lá O youtube O IGTV A gente vai estar sempre Colocando novidades Acompanhem a gente Nos bastidores Aqui do ateliê É Arroba Feltocreative Tá bom gente? Beijão E abraço carinhoso E a desvinhada vai ser Mum Miau E Bu Que isso menina? Como é? Quer dizer Mum Miau Mum Miau E Bu Que é isso? Tchau gente Tchau Beijo Tchau 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 Para todo mundo E para vocês